Fala torcida do Verdão, vamos às notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. O Palmeiras de Abel Ferreira ainda não encontrou o tal camisa 9 de peso, mas mesmo assim se consolida atualmente como o melhor time do Brasil. Para se ter uma ideia, em 2022, já soma dois títulos, o da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Paulista. Por pouco, não abocanhou o Mundial da FIFA em cima do Chelsea. Só que o técnico português tem a promessa de Leila Pereira que ganhará o centroavante na próxima janela. A janela de transferências internacionais reabre em 18 de julho, exatamente data em que os principais campeonatos na Europa vão ter terminado. E já tem camisa 9 em alta por lá se oferecendo a Abel Ferreira a curto prazo. Em entrevista ao site ESPN.com, o brasileiro Luiz Felipe elogiou o time Alviverde e não negou aceitar eventual convite da comissão do português. O atacante de 28 anos atua hoje no OFI Creta, da Grécia, por empréstimo. Luiz tem contrato em definitivo com o esporte em Lisboa, de Portugal. O Palmeiras está numa fase muito boa. Vi nos jornais e nos sites que eles estão precisando de 1-9. Não sei se já encontraram, mas podem me ligar quando quiserem. Eu converso com o Palmeiras, se houver interesse deles, disse o centroavante. Toparia voltar ao Brasil, claro, mas não dependeria só de mim, porque dependeria do esporte em acertar as coisas e conversarmos. Mas vendo como o Palmeiras está hoje, seria muito interessante. Nenhum jogador negaria isso, complementou Luiz Felipe, que já tem 7 gols em 10 partidas pelo clube grego. Nos últimos 5 jogos, 100% de aproveitamento para o brasileiro em questão de balançar as redes. Luiz Felipe já foi especulado em times brasileiros. No início de 2021, o São Paulo procurou informações do centroavante, mas foi Jorge Jesus, quando estava no Flamengo em 2019, que chegou mais perto de trazê-lo ao Brasil. E ai torcedor do Verdão. Acha que o atacante Luiz Felipe, seria uma boa opção para o Palmeiras? Diz aí nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, também deixe seu like, fique com Deus e até o próximo vídeo.